Querido, eu tenho mais um desafio pra você, valendo cem reais. Casa o dinheiro aí. Depois eu te dou. Não, bota o dinheiro aí na mesa. Bota na caderneta. Não, valendo cem reais, a brinca da pessoa descobriu. Mas você também dou, eu tô dizendo que eu dou como é, diga logo, vá. E se você vem a cá? Não vou ver a cá não, vá. Casa o cem. Depois eu dou, vai. Você vai deixar essas moedas na sequência. Um, dois, três, quatro. Você vai deixar um, dois, três, quatro. Valendo trinta segundos, você terá uma moeda. Você só pode mexer numa moeda. Eu posso pegar duas, quer dizer que eu tenho um. Tem que deixar na sequência. Um, dois, três, quatro. Tem que deixar um, dois, três, quatro. Só pode mexer em uma moeda, é muito fácil. Só. Uma moeda só. Uma moeda, pra você deixar um, dois, três e quatro. Tá na ordem. Tem que deixar de lá pra cá agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Só pode mexer em uma moeda. É muito fácil. Sei não. Tá passando um minuto. Sei não, como é? Você tem que deixar na ordem. Um, dois, três e quatro. Aqui tá um, dois, três e quatro. Não. Um, quatro, três e dois. Sei não. Sei não. Quer que eu faça? Descobro. Vamos lá? Vai. É muito fácil você pegar essa moeda aqui. Ele tem que ficar um, dois, três e quatro. Faz isso aí. Vai lá. Ah, 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 ah